Oi Manuela, eu sou o Antônio aqui do Partenal, participei do início do processo de orçamento participativo. Esses últimos prefeitos e o atual é um arremedo, não tem nada a ver com orçamento participativo no seu conceito. Tu te elegendo prefeita, vai colocar ao estilo aquele inicial? Exatamente, Antônio. A Porto Alegre que Olívio Dutta transformou na capital mundial da participação popular foi colocada diante de um presente de total falta de diálogo. E eu não me conformo com isso. Nós vamos resgatar o orçamento participativo. O povo tem o direito de ser ouvido para resolver os problemas que vive. Vamos recompor os conselhos setoriais e temáticos do AP, que tu conheceu, Antônio. E inovar com a tecnologia para aproximar as pessoas dos serviços e das decisões da Prefeitura. Agora é hora de todas e todos que não foram ouvidos nos últimos anos, não é mesmo, querido Olívio? Uma saudação para ti, companheira Manuela. As nossas candidaturas, Manuela Prefeita, Miguel Rosseto, representam um projeto solidário de humanização da cidade, na relação também respeitosa com as comunidades. Agora é a tua vez. Vem com a gente debater e decidir as melhorias para a tua vida. Coligação Movimento Muda Porto Alegre PT-PC do B.